E aí galera, beleza? Tudo bom? Vou mostrar aqui como tirar esse filme de carro Como você tira a película de filme do carro Tá o Giovanni aqui Falou pra galera Tirando esse filme Geralmente o filme quando ele tá muito claro Muito antigo, ele não sai fácil A única forma de tirar é essa aqui Com o ratinho Mostra o ratinho aqui É uma lâmina que tem na ponta Do ratinho e tal Você tem que raspar Não tem outra forma Tem pessoal que passa produto Já vi nego passando gasolina Já vi nego passando Que mais Giovanni? Querozene Meu, não adianta Filme quando ele tá nessa situação aqui Só dessa forma Quando o filme tem só a cola O ratinho também faz isso Você pode usar uma lâmina de estilete Deitada também, que também dá certo Dá um pouco mais de trabalho, mas dá certo Beleza? Não tem outra forma não Não existe milagre não Então quando alguém for instalar filme no seu carro E cobrar 30 reais pra tirar o filme Paga pra ele com muita alegria no seu coração Porque você não vai querer tirar não Dá uma olhada Como que fica o vídeo aqui Olha que beleza Olha como é fácil Fácil né Giovanni? Boa Olha que delícia Tô só pra cá Cadê o pacote Meu Deus Faltou Tô só pra cá Tô E aí